Eu vou voltar ao tempo da consagração do pastor, mas esta semana, né pastor? Esta semana, pastor Israel, é uma quinta-feira, nós estamos no carro, dentro do carro, e nós estávamos falando sobre esse culto desta noite, da consagração, e o pastor me disse assim, o pastor Israel me disse assim, sobre a consagração, ele falou assim, e eu creio que um dia, alguém vai vir me consagrar, eu não preciso pedir, eu acredito que um dia, alguém vai vir me consagrar, isso foi de que quarta ou quinta-feira, nós estávamos vindo da casa do Adão, eu e ele no carro, e hoje eu vejo a mão de Deus, a palavra de Deus se comprida na vida do pastor, Eu gostaria também, Esse ato simbólico, essa consagração maravilhosa, né? É bem rapidinho, nós temos, muitas vezes nós chamamos o pastor, né? Primeiro eu vou falar do cara, né? O cara, é quando ele, a gente joga a bola junto, é o cara Israel, né? É o cara que, tá de motoquinha ali, empregando Uber Eats, é o cara que, a gente liga pra ele comer um churrasco junto, né? Só que muitos esquecem, que um pastor Israel pinda Bernardes, É aquele um que, quando você, está no teu momento difícil, Meia noite, uma hora, com o seu carro, quando o seu carro está no fogo, Ele liga pra ele, e ele fala, eu tô indo aí, E vai lá pra orar, te dar um apoio, Ou de repente, você precisa do pastor Israel, pinda Bernardes, Pra orar por você, que você talvez ficou doente, foi pro hospital, Aí ele é o pastor, Ou, talvez, então, ele é o pastor, Quando você precisa pra ele, liga pra ele, Fala, pastor, não fala inglês, eu preciso que o senhor me ajude, Lá no GP, Eu não falo inglês, eu preciso ir pro GP, pode-me ajudar? Esse é o pastor Israel, pinda Bernardes, não é o cara Israel, É, eu vou falar uma coisa, talvez, sem medo de errar, Não que não exista, Mas é um dos poucos pastores que eu vejo que tem amor pelas suas ofensas.